Essa é a número 1 Eu sou MC Andrea, box Eu vou te dizer As mulheres de hoje em dia Só pensam em descer Descer Vai! Descer Descer Quero ver Descer Quero ver Quero ver Quero ver Tch, 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 t Ela tá chegando Ela tá chegando Ela tá chegando Ela tá chegando Aceita a carta Desfaça, olha pro lado Fica tranquila e não fala comigo Se ela vinha perguntar Você fala que fica com o meu amigo Olha, eu não quero problema Você me deu mole e eu quase rodei Ela tá chegando perto Mas a minha sorte é que eu não te beijei, mulher Vai recalcada Vai dar caô Vai dar caô Vai dar caô Porque minha fiel chegou Aceita a carta Vai dar caô Porque minha fiel chegou O papai chegou O papai chegou Vai dar caô Essa aqui é pro papai Vem pro, vem pro, vem pro, vem pro, vem pro baile Dá furacão e se acabar O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vem, curte, vem, vem, curte Vem, me satisfaz Se tu quer se divertir, vem dançar com o papai